Hora do futebol e a Série B começou difícil para os botafoguenses, mas a chegada do treinador Enderson Moreira foi fundamental para conquistar o acesso à primeira divisão. Não foi fácil. O torcedor passou por alguns sustos até aqui. No início do Brasileirão, o Botafogo chegou a figurar na parte de baixo da tabela. Tudo começou a mudar em julho, quando Enderson Moreira assumiu a equipe. Era um momento muito complicado. Eu até falo muito que, para quem está de fora, parecia que o Botafogo passava por um momento difícil dentro de campo, mas muito complicado fora também. Deu certo. Rapidamente, a equipe começou a escalar na tabela. Nos 12 primeiros jogos, foram 10 vitórias, saltando da 14ª posição para o G4. O momento mais marcante da campanha aconteceu justamente contra o rival em São Januário. A goleada por 4 a 0 na casa do Vasco fez o Glorioso assumir a liderança. Subiu. Agora é oficial. O Botafogo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, contra o Operário, no Newton Santos, a tarde foi histórica. 2 a 1, Botafogo. Com o principal objetivo da temporada conquistado, o Botafogo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória recoloca ainda o alvinegro no topo da tabela. E a partir de agora, ser campeão da Série B virou prioridade. Eu acho importante o título para que a gente possa, talvez, encerrar esse ciclo de Série B da melhor forma possível. Para conquistar o troféu, o alvinegro tem ainda dois jogos pela frente. No próximo final de semana, enfrenta o Brasil de Pelotas fora de casa. Em caso de vitória e tropeço do Curitiba, o caneco pode ser levantado já no domingo. Mas se não acontecer, a decisão ficará para o dia 28, quando o Botafogo recebe o guaranino, Newton Santos, com o apoio da torcida. E o tradicional Bar Luiz, no centro do Rio, vai reabrir. Olha que notícia boa, mas para isso, o estabelecimento conta com a ajuda de financiamentos coletivos. Então, interessados têm até o fim de dezembro para contribuir. E a expectativa é que o Bar Luiz volte a receber clientes já a partir de janeiro. Vamos ajudar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.